Bom, deixa eu falar de Bahia agora, porque o Bahia encerrou as contratações para o segundo turno da Série B ontem, com o anúncio de dois atacantes. E a gente faz um apanhado aí de como esse setor ofensivo tem se comportado e o que esperar dele. Veja só. O Bahia identificou o setor de maior carência do elenco e foi ao mercado para tentar resolver o problema. Das sete contratações feitas nesta janela, cinco foram para o ataque. Jonathan Copete, Igor Torres, Ricardo Goulart, Ítalo e Caio Vidal. Cada um tem a sua própria história. Ricardo Goulart é o reforço mais badalado? Copete até aqui o que mais jogou. Foram cinco partidas disputadas. Igor Torres é o único que já balançou as redes na vitória por 1x0 sobre o CSA. Caio Vidal e Ítalo ainda não estrearam, mas já estão regularizados e podem fazer a primeira partida diante do Vasco. E olha que o ataque do Bahia nem faz feio na Série B. É o terceiro melhor da competição, com 28 gols marcados. Matheus Davó é o artilheiro, balançou as redes oito vezes, mas com tantos concorrentes para a posição, ele vai precisar mais do que nunca de competência e às vezes de uma pitada de sorte. O Davó saiu cara a cara. No primeiro ele perdeu, no segundo ele deu sorte. Artilheiro também tem que ter sorte. A artilheira tem que ter competência e sorte caminhando lado a lado. Olha só, o Bahia fez um treino para os jogadores que não enfrentaram o Londrina na última terça. Teve novidade, recuperados de lesão o Luiz Otávio e o Gabriel Noga, os dois zagueiros, além do Marco Antônio e do Copete, participaram normalmente da atividade. O recém-contratado Ítalo fez o primeiro treino dele com os novos companheiros. As informações estão no ge.globo.ba também. Tudo, tudo, tudo sobre esse treino de ontem não foi lá o treino oficial do elenco. O elenco estava de folga, se representa hoje. Mas quem ficou em Salvador, quem não tinha viajado, quem estava se recuperando de lesão, já entrou em campo, inclusive o Ítalo fazendo a primeira atividade dele com os novos companheiros. Hoje tem mais. Hoje o Bahia volta a treinar.